Ô, machucou o menino ali, cara Você vem aqui no canal, segue o jogo, você acha que você é quem, cara? Você acha que você é quem? Quero ver, agora eu sou o Aladim, cara Agora eu vou ser o Aladim Ah, cara Entendeu? Entendeu, Aladim? Cara, ganhei desse cara, senão eu vou ter que desaposentar, cara Vou ter que desaposentar aqui, cara Destrói esse cara Não, não, pera aí, cara Vai ter que ter aposta nesse negócio aí Vai ter que ter aposta nesse cara aí Você quer uma pipa nova? Se o Aladim ganhar, você vai ter que dar uma pipa pra ele, cara Se eu ganhar, eu vou ganhar o quê? O preço da pipa, o valor da pipa Não, o preço da qual é o valor, quer comprar pipa, não gosta de pipa Não, você leva a bola embora, então A bola ali O vencedor é igual o... Não, eu quero a bola da time Eu quero a bola da time Não, fechou, cara A bola da time precisa aqui hoje Se você quiser levar a branca de garantia aí, cara Beleza Entendeu? Você leva a bola aí, certo? Mas, ó, a certeza é a seguinte, cara Já vai preparando aí Vai lá no rei da pipa lá pra você comprar a pipa do Aladim, entendeu? Você vai ser destruído aqui hoje, cara Vai ser destruído Tá valendo, hein? Tá valendo, hein? Autoriza o arco Ô, Bolívia, cara Ô, você não jogou sério com o cara, hein? Você não jogou sério com o cara, hein? Tinha que ter metido gol no cara, hein? O cara é chato, meu Não pode deixar o cara ganhar, não, hein? Tá valendo, tá valendo Ô, ó, a bola da amarela aí, ó Ô, tira a mão do Aladim, cara Tira a mão do Aladim, aí Tira a mão do Aladim, aí Ó, contundiu o cara ali, aí Você machucou o menino Vai, dá a bola pra ele aí, ó Ô, você não tem fair play? Você não tem fair play? Ele não achou que o jogo Tava conversando com o Bolívia ali, cara Tava conversando com o cara ali, aí Entendeu? Ô, machucou o cara, hein? Ô, você não tem fair play, cara Não tem fair play, cara O cara é folgado, meu O cara é folgado, cara Ô, o cara é muito folgado, cara Ô, machucou o Aladim, cara Ó lá, o Aladim tá machucado, cara Não, a gente tomou pra pôr, agora é minha Tá valendo? Tava, com tá valendo Mas deu gol, hein? Não, não, cara Ó, não, vai Ó, vamos usar de fair play A gente tem que chegar num consenso aí, cara Ó, esse também foi falta lá, cara Você fez falta fora de campo aí, cara Ó, vamos jogar sério, cara Vai ficar enrolando? Ó, aqui tá roxo, ó Ó lá, Aladim Vamos jogar sério, cara Não, não, não Não inventa desculpa, não, cara Inventa desculpa, não Vai Concentração, Aladim Concentração contra esse cara aí Concentração contra esse cara aí Vamos, Aladim Isso, Aladim Usa as estratégias aí, cara Usa as estratégias aí Deixa eu... Ó, ó O Leozão já assustou, hein O cara já assustou, hein O cara tá assustado Aladim pisou Aladim Ô, louco Ó, não, bola do Leozão Não, pegou no céu, Aladim O que é certo, é certo, cara O que é certo, é certo O que é errado, é errado, cara Ó, Aladim, não O que é certo, é certo Vamos jogar no fair play, cara Vamos jogar no fair play, cara A bola bateu no seu pé, cara Eu... Eu... Não gosto do cara Mas o que é certo, é certo O que é errado, é errado, cara Leozão Ô, ninguém gosta de você, cara Aqui no canal Ó, eu pedi pra alguém gostar de mim? Ó, eu acho que... Você tem complexo de aparição, cara Se aparecer aqui no canal aqui É porque eu acho que você quer que alguém goste de você, cara Eu tenho seguidor no Instagram Pô, me segue, me manda mensagem E eu tô cagando pra vocês Tô cagando Ô, ninguém gosta de você, cara Tô cagando Você invadiu o canal aqui, ó Você é hateado, cara Você é hateado Aladim na velocidade Tá com ela Pisou Aladim É, cara O cara manja, hein O cara manja é dos Paranauê, hein O cara manja é dos Paranauê 1 a 0, hein 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 para Alap Nicolato Já deixa a Leozão preocupado Aladim Ó, tentou fazer a puxadinha ali, Leozão Não saiu não Vamos lá Vamos jogar bola, Aladim Vamos jogar no futebol Continua usando o futebol É, cara É Continua jogando o seu futebol Que você ganha desse cara Agora Aladim Tá com ela Leozão Leozão, vai usando o seu corpo Busca Opa É, cara O Leozão fez a sua típica jogada ali De dar aquele totózinho de letra Mas não funcionou muito Se a bola saia do Aladim, hein Leozão Opa Botou o corpo ali Bateu, é gol Fala alguma coisa, fala Gol Tá quieto por quê? Gol, hein Foi gol, todo mundo viu o gol, cara É gol, todo mundo É gol, aí Pronto Aí, eu tenho que gritar gol É Ô, pra você começar Os narradores inglesos Não grita gol É só gol É só assim, cara Aladim Um a um jogo Aladim Cortou bonito É, cara O cara sabe o que faz Olha a técnica Olha a habilidade Aladim Vai buscar o ângulo, hein Leozão É, Leozão Opa Não vale empurrar não, viu Leozão Eu vi o ombro aí, viu Eu vi o ombro Olha, será que vai levar caneta? Será que vai levar caneta? Vai levar caneta? Vai levar caneta? Ó, ó, ó Aladim Se sair na velocidade Já era, hein Xiii, cara Tá, a bola tá com o Leozão Leozão vai fazer A sua jogada típica Sobrou na Aladim Opa Fica esperto Isso é pra você ficar esperto, irmão Isso é pra você ficar esperto É igual o Ronaldinho Gaúcho Olha, ó O cara não tem nem fair play, ó Foi buscar a bola pra você Se faz umas coisas dessas Sabe o que o Ronaldinho Gaúcho fazia, cara? No começo do jogo Ele já metia logo uma caneta no cara Pro cara ficar esperto Entendeu? Foi isso aí que o Aladim fez É mesmo? Entendeu? É, o Ronaldinho Gaúcho Legal, cara Legal O Aladim Legal O Aladim aprendeu com o Ronaldinho Gaúcho, cara Interessante, legal Entendeu? Leozão Leozão Ó, o cara chorão demais, cara Leozão Ó, botou a mão ali, ó Bota o braço Leozão Opa Tá utilizando-se do braço e é gol É gol, mas ó Isso aqui, ó Isso aqui não para, né, cara? Isso aqui não para Ele é queixote É, galera Alap Nicolato 2x1 pra Leozão Leozão passou à frente do resultado, hein, galera? Mas Aladim tá vivo no jogo Aladim, vamos ser objetivos, Aladim Vamos ser objetivos O cara fez a trava Comemora, Leozão Tem que comemorar isso aí mesmo, né? Vem, Aladim na velocidade Pedalou Aladim Fez a trava de novo, Leozão Aladim dá uma risadinha do Leozão Aladim Ó Tá fazendo igual o Anderson Silva lá do UFC, cara O golpe da aranha Tentou a caneta Leozão já botou o corpo Aladim Leozão Faz o pivô, como sempre Leozão Agora Tentou a batida, aí é gol Ele só faz gol assim, velho Gol Do Leozão Ele acha que é o Aladim? Só faz gol assim Acho que é o Aladim? Só faz gol Aí Só faz gol assim Fecha o gol então, ô otário Babaca 3x1, cara 3x1, Diogo O que é certo é certo O que é errado é errado Aladim 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 agora vai queimar o seu pé, cara Porque jogar no assalto Queima o pé pra caramba Aladim, bola do Leozão Bola do Aladim, né Pegou? Não pegou? Agora Leozão Tentou o drible Pegou Não saiu não, não saiu não, cara O que é certo é certo Pegou só gol assim também Que é errado é errado Aladim ficou nervoso agora, hein Opa, sentiu a lesão, Aladim 4x1 4x1 no Bolívio 4x1 no Aladim Acabou já Pode ir embora Vem Vem Aêêê Ô, eu tô de bota aqui, cara Tô de bota, cara Senão eu destruí esse cara Olha, o cara tá de tênis O cara tá de tênis Não dá Agora Agora que o jogo tá acabando Ele quer tirar o tênis Ah, pera aí Não, não, falta de fair play, cara Falta 2, eu quero saber 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 Chorando Chorando, tira o tênis também Chorando Chorando, tira o tênis também Falei que ele tá de tênis Ó, o Leozão agora parece que ficou bravo Porque começaram a falar dele ali, cara Ninguém gosta de você não, cara Aladim Ambos estão descalços De igual pra igual Alaph Nicolato Agora Aladim Aladim Leozão tenta entrar no psicológico E botou o peito Opa Opa Todo mundo viu Que o Leozão usou a força Todo mundo viu Aladim Agora Pé direito, pé esquerdo, busca o espaço Aladim Leozão tenta fazer a trava, hein, cara Leozão tenta fazer a trava Vai usar o pé esquerdo pra fazer a trava É gol Agora, Leozão Agora o jogo ficou tenso, hein, cara O jogo ficou tenso Começa a ficar nervosos Tanto um como o outro Agora Aladim só na marcação Leozão Bateu Agora Vai tentar Leozão É, cara Deu uma pedaladinha ali Que eu vou falar uma coisa pra você, cara Voltamos pra partida aqui, ó Tava passando um pé desse que tivemos que parar Leozão tá com a bola Leozão Fez o toque Opa Saiu na boa Aladim Tentou o lance A bola foi pra fora A bola é do Leozão Então já continua com ele ali Tá com ela, Léo Olha, fixamente Deu o totózinho Agora, Léo Pedalou Bateu na trave É, galera Opa Leozão ali, ó Mostra pra que veio, hein Mostra pra que veio Alaph Nicolato Aladim Bateu pra fora Aladim Opa Não, ó o Leozão Ó, que é isso, cara Ó Ó, machucou o menino ali, cara Ó, machucou, cara Ó Ó Pra que isso aí Um jogo tão bonito Igual você tava fazendo Fazer um negócio desse no final, cara Ó, ó Que que é isso, cara Não, sai fora, cara Sai fora, não Não vai levar a bola também, não Não vai levar a bola também, não, cara Não, não vai levar a bola, não Você apelou, cara Você apelou, cara Não, não, não Que certo é certo, cara Não, cara Não, não Vai conversar só com você aí Não, não, cara Ó, machucou o cara, hein Não, não vai levar a bola também, 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 não vai